Olá, aqui é Márcio Baldo da infusado.com.br e vou falar sobre essa placa-mãe que está disponível para venda no nosso e-commerce. É uma ASRock C70M1. Esse 70 aí é aquela piadinha velha, sabe? Se não deu certo, 70 de novo. Mas falando a parte séria agora. Eu vou falar rapidamente sobre ela para vocês terem ideia do que é essa placa-mãe. As entradas aqui, parte traseira, tá ok? Olha só, essa parte aqui é a parte traseira de uma placa-mãe. Ela aceita, tem a entrada, no caso, mouse e teclado PS2. Olha só, por isso que a cor é roxa e verde. USB, VGA, que é a saída de vídeo. Aqui, mais duas USB, RJ45, que é a entrada de rede e áudio. Deixa eu dar o foco aqui. Não vai dar certo. Bom, quase. Mas olha só, prestando bem atenção aqui nessa parte inferior aqui, lado esquerdo, olha só, tá vendo? Aí, deu. Isso daí é SPDI. Sony Philips Digital Interface. É a saída de áudio digital, tá ok? Poucas pessoas usam, mas ainda assim é fabricado. O processador é integrado, tá vendo aqui? Deixa eu dar o foco. Aqui é PCI Express X16. Barramento DDR3, que é pra memória RAM. Esses 24 pinos aqui, branco. E esses 4, aqui no caso não tem, tá? Mas ali é pra limitação ATX da ponte. E as 4 portas SATA, que é pra HD, o gravador. Qualquer dúvida, você vai lá no campo perguntas. Desculpa, campo perguntas não. Mas no contato do nosso e-commerce, que a gente vai estar respondendo prontamente. Beleza? Obrigado e fui.